Aliar a inclusão social com acesso às novas tecnologias por meio de um laboratório móvel de informática é mais uma das iniciativas do Instituto Prozóximo Guerra. O Expresso da Cidadania tem como objetivo oportunizar as pessoas que nunca tiveram a possibilidade de usar um computador. O investimento maior, o retorno deles, nós já estamos vendo. Essas pessoas, as crianças e jovens que estão aprendendo. Seguramente não são só eles que aprenderão. A oportunidade será para os jovens, para as crianças e também para os adultos. Nós esperamos que os vovôs e as vovós também participem da inclusão digital. Quanto ao investimento, eu acho que tudo o que nós fazemos pelo social, o retorno é garantido. Nós podemos dizer que sirva de exemplo para que outros também o façam. É difícil iniciar, é difícil realizar um projeto igual a esse. Mas tem que ter perseverança. Eu acho que com perseverança nós conseguimos tudo. O que foi investido financeiramente seguramente não tem o valor do que é feito pela vontade das pessoas que trabalham e querem fazer com que esse projeto dê certo. Os professores e certificados para os alunos do curso será fornecido através da parceria do Instituto com a FADEP, Faculdade de Pato Branco. Com muita felicidade que a FADEP passeira nesse grande projeto, um projeto de grande relevância social. A partir do momento que nós vivemos num mundo da digitalização, é fundamental que a gente possa fazer parte de projetos com essa magnitude. Então, quando fomos chamados para o Instituto Próximo Guerra para sermos parceiros desse grande projeto, trabalhando na perspectiva até vinculada à própria missão da instituição da Faculdade de Pato Branco, de sua responsabilidade social, e adentramos no projeto para podermos contribuir da melhor forma possível dentro dessa grande iniciativa do Instituto. Também estiveram presentes no lançamento empresas mantenedoras no Instituto que prestigiaram o evento. Acho que é um projeto de grande valia, né? A gente tem que parabenizar as pessoas que têm essa iniciativa. E muitas vezes a gente fica um pouquinho reclamando da iniciativa pública, que é um dever da iniciativa pública. Mas acho que não, eu tenho certeza que não. Hoje a iniciativa pública e a privada, eles têm que estar juntos. Pra quê? Pra que a gente faça com que as pessoas ganhem conhecimento, que as pessoas tenham uma profissionalização melhor. E isso todo mundo vai ganhar. Pessoas mais sabendo mais, pessoas conhecendo mais. O mundo se torna melhor, Pato Branco vai se tornar melhor, Paraná vai se tornar melhor, e o Brasil vai se tornar melhor. Nós fizemos parte, a Cantu já há muito tempo vem ajudando também essas iniciativas. E essa é uma, hoje, né? É um grande marco aí, pra que os profissionais, pra que os empresários da nossa região comecem a ver essas ideias e também comecem a participar. Porque juntos nós vamos fazer sim a diferença e vamos fazer um Paraná Grande, um Pato Branco, uma região muito melhor para todos. A cada 90 dias, o Expresso da Cidadania Laboratório Móvel de Informática estará formando 130 alunos gratuitamente. O ônibus adquirido com recursos próprios da empresa Sementes Guerra S.A. e doado para o Instituto, terá seus custos mantidos com os recursos próprios das empresas parceiras. O presidente das empresas Guerra destaca a importância dessas parcerias. Sem dúvida, nós sozinhos seríamos uma ilha. Nós dependemos de que mais empresas, mais empresários participem desse projeto. O projeto está aberto para que todos entrem, para que todos conheçam o projeto, para que vejam o que pode ser feito numa revolução social através parte de um dinheiro que é empregado, que nós damos à Receita Federal através dos nossos tributos, através da nossa contribuição. E a outra parte, evidentemente, que não é só a parte financeira que nós devemos ao Estado, mas sim a outra parte que é muito mais importante, que é participar, que é ajudar, que é dar boas opiniões, que é fazer com que o evento, o evento não, os eventos e as oficinas que o Instituto tem hoje tenham sucesso. Nós não somos só inclusão digital. Nós temos 980 pessoas fazendo cursos hoje. Fora estas pessoas que estão iniciando hoje na inclusão digital. Após o lançamento do Expresso da Cidadania, os convidados foram recepcionados na sede do Instituto Prosdóximo Guerra, na Baixada Industrial, onde assistiram um documentário institucional do Instituto. Nosso ônibus nos levará a caminhos fantásticos para os próximos anos. Estamos em frente à nova sede do Instituto Prosdóximo Guerra. É aqui que são realizadas algumas das oficinas culturais promovidas pelo Instituto, entre elas, a de violão, Quem tem mulher que namora, Quem tem burro empacado, Lauta, Pintura, Bijuteria, Aulas de Esperanto, Canto coral adulto infantil. Além dessas atividades, o Instituto Prosdóximo Guerra também desenvolve outras oficinas, como chocbol e aulas de hip hop.